Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo que eu peça todo dia para mim, para você, para todo mundo. Não ofende pedir a Jesus coisas boas. Então eu peço todo dia. É a mesma pisada? É, sim. Na frente eu mudo alguma coisa. Mas primeiro eu peço que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Que Jesus abençoe e cure todo mundo. Abençoe e cure todos nós. Que Jesus nos dê sabedoria. Que Jesus nos faça uma pessoa do bem. Que Jesus nos dê um coração bom. Que Jesus nos ilumine. E que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Que nos ensinemos a sermos humildes com o nosso irmão. Isso não é um desejo meu. É um pedido de Jesus. Eu estou apenas repassando para vocês. E para mim também. É um desejo que Jesus tem. Que nós estejamos humildes. Que nós amamos nossos irmãos. Que nós perdoem nossos irmãos. Que nós façamos o bem. Que nós evangelizem. Que nós traga mais irmãos. Para o lado de Jesus. Isso não é eu que estou inventando. Então todo dia. Eu tenho que dizer isso. Porque todo dia. Nós precisamos. Também de se alimentar. Precisamos ser perdoados. Precisamos sermos amados. Então é uma mão que lava a outra. Não é assim. Você só querer para você. Na hora de você fazer para outro outro. Você não. Não faz. Então vou pedir isso aí todo dia. Vou continuar pedindo. Porque não é invenção minha. É um pedido de Jesus. Aí agora. Eu abri a Bíblia. Não vou. Eu estou mexendo na Bíblia aqui só. Abri de novo. Aí vem aqui. O Salmo. Cinquenta e seis. O versículo. Aí onde Davi roga a Jesus. Que livre dos inimigos. Então por que nós não podemos também imitar Davi? Fazer a mesma coisa? E dizer assim. Ele diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque o homem procura devorar-me. E me oprime pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia. Pois são muitos os que pelejam contra mim. Ó Altíssimo. Isso aqui é Davi falando com Jesus. E por que nós também não devemos fazer a mesma coisa que todo dia nós devemos dizer? Porque a perseguição do inimigo em cima de nós é grande. O inimigo tenta a gente vinte e quatro horas. Nós também temos vinte e quatro horas para pedir a Jesus. Para livrar daquele sujeito. Então vamos só repetir. O Salmo 56. O versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque o homem procura devorar-me. E me oprime pelejando todo dia. É porque todo dia o inimigo está querendo catucar nós. Alisar nós para levar para o lado dele. Os que andam me espiando procuram devorar-me todo dia. Pois são muitos os que pelejam contra mim. Ó Altíssimo. Versículo. Salmo 56. Versículo 1 e 2. Tão bom que nós todo dia fizesse esse pedido a Jesus. Todo dia nós chegássemos juntos pedindo a Jesus. Vamos fazer isso todo dia. Clamar a Jesus. Botar nossos joelhos no chão. E pedir a Jesus humildade. Que é a coisa, uma das coisas melhor do mundo é você ser humilde. Você sendo humilde, Jesus está ali todo o tempo de olho em você ali. Com as mãos ali, todo o tempo te defendendo. Você sendo humilde. Você tendo um coração bom. O mal não vai encostar em você. Jesus não vai deixar ele. Ele pensa que é meu. Então vamos fazer isso. Vamos sermos humildes. Vamos ser bons. E vamos todo dia, os joelhos no chão, clamar a Jesus. Se humilhar a Jesus. E pedir a Ele misericórdia. Pedir a Ele que nos façamos uma pessoa do bem. Ele não se aborrece. Com certeza. Todo dia pode pedir a Jesus. Que lhe bote no bom caminho. Que lhe ilumine. Que lhe faça uma pessoa do bem. E Ele lhe atende com todo prazer. Vamos fazer isso. Vamos pedir a Jesus todo dia. Vamos clamar a Ele. E vamos. Tem várias. A Bíblia é tudo na nossa vida. É o livro da vida. É a Bíblia. O que eu estou dizendo aqui. Se eu estou dizendo alguma coisa errada. Está aqui na Bíblia. Se eu estou interpretando errado. Alguém pode me corrigir. Se eu não lhe a Bíblia. Eu estou lendo aqui assim. Mas eu não tenho. Capacidade. Para ler a Bíblia. Interpretar tudo. Ele não tem essa capacidade. Então. Se eu errei aqui. Você me perdoe. E agora vamos pedir a Jesus. Por isso nossos irmãos. Que estão necessitando da cura. O Caberninho aqui em Móssoró. Maria Magdala. Graças a Deus. Está conseguindo fazer. O tratamento dela. Em Fortaleza. Maria Silene. Lá em Natal. Damage. A Tanta Lembrajinha. Andiara. Bom Jesus. A nossa amiga. Delma Sueli. Aqui em Móssoró. Está precisando muito. Jesus. O Senhor. E o nosso amigo. Alcívan Rocha. Também está precisando muito. Muito. Jesus. O Senhor. Então. Eu lhe peço. Jesus. Cura essas pessoas. Jesus. Estão precisando. Muito. Muito. Do Senhor. E você que acordou agora. Olha que dia lindo. Olha que coisa linda. Maravilhosa. Diz assim. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado Jesus. Por tudo que vós tem feito por mim. Por esse dia maravilhoso. Obrigado Jesus. Se você gostou desse vídeo. Curta. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou. Curta assim mesmo. Mas lembrando. Jesus é bom. Obrigado. Obrigado. Tchau.